De acordo com a Lei Estadual nº 3, 956-81 Avos, Código Tributário do Estado da Bahia, quanto ao imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos, ITBI, é correto afirmar que os imóveis doados com cláusula de reversão ao doador terão o seu valor aferido no momento da doação e da reversão para o pagamento dos respectivos impostos. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 71. Os imóveis doados com cláusula de reversão ao doador terão o seu valor aferido no momento da doação e da reversão para o pagamento dos respectivos impostos.